ok pessoal então já entenderam aqui a gente vai validar os dois e vamos fazer com que ele atualize para o português ok então aqui nós temos deixou um enter aqui tá então aqui a gente colocou a nossa formatação e aqui nós temos as opções aqui ó format erro invalide share error então mouse list mouse aqui ó então são várias as opções aqui de campo requerido certo então o que é que a gente vai fazer tudo aqui ó long day error certo long month error então quando dá um quando você errar o dia então o que quer que apareça então você é entre com um dia do mês válido é entre um e entre um dia vale porque tem mesmo que que não tem então não pode ser ouve se 28 vai ser sei lá 30 31 então entre com o dia para o mês válido para esse mês válido ok beleza então se tu rodar essa tua data aqui eu vou botar aqui então 32 do 11 de 2008 sair ó entre olha só que interessante entre com um dia para esse mês válido certo isso eu vou botar aqui 30 passou beleza será o mês aqui ele vai dar em português então agora a gente vai corrigir o mês ok então usar um enter aqui beleza então o que é que a gente vai fazer aqui ó vamos colocar então aqui um long quanto bar de espaço então a mau erro certo então é só que a gente vai botar aqui o mês válido né entre um e 12 certo aí sim no máximo 12 né então entre um e 12 vamos rodar agora a gente vamos rodar agora ele o pessoal tem gostado muito dessa minha forma de ensinar onde eu realmente passo a passo dia 12 do mês 13 de 2008 digite o mês válido entre um e 12 então pessoal é isso aqui é uma coisa de louco assim de fácil né muito bacana mesmo e agora o que a gente vai fazer vamos criar um identificador para esse aqui para data de cadastro então eu vejo que ele já veio para cá vamos colocar aqui então um id um id data data cad ou seja de data de cadastro certo isso daqui a gente vai copiar contra o c e vai colocar aqui então para a data de cadastro certo estou rodar isso aqui estou rodar isso daqui então a partir de agora nós temos aqui então os dois válidos se tu sair daqui vejo que ele vai dizer que ó este campo é aqui ó requerido a gente tem que corrigir isso aí também mas aqui já está funcionando também ó 12 do 18 de 2008 certo de um mês válido ou seja os dois já estão funcionando certo só que agora só a única coisa que falta fazer aqui nesse caso seria a questão do do requerido certo então o campo requerido ok campo requerido certo e não pode ser vazio então colocamos aqui também agora sim muito importante essas foram essas partes de dados e coisital né então botamos aqui se tu sair para cá então mas ele é o campo requerido saiu daqui os dois então tá vermelhinha porque são campos requeridos os dois já estão formatando aqui certo show de bola né fantástico e por mais simples pessoal que isso aqui esteja mas tá funcional vocês vão poder implementar isso aqui nas suas aplicações tá e tá muito bom mesmo com certeza vocês vão ver muito a necessidade de você formatar esses dados aí nas suas aplicações todo sistema utiliza data então você já faz aí uma coisa bem bacana uma forma bem 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 legal de informar para o usuário porque às vezes está num site já me aconteceu diversas vezes e com vocês também com certeza tá faz um cadastro longo lá e daí manda gravar e daí ele diz ó dá uma mensagem de erro porque tá o campo no então assim conforme está escrevendo passou dali já diz que o campo é requerido você não precisa finalizar ou andar gravar ou enviar dados para ele analisar certo ou seja ele já analisa isso aqui em tempo de execução então isso aqui facilita muito aí a vida então tanto dos programadores quanto principalmente do usuário final tá certo então pessoal obrigado e até a próxima vídeo aula tchau